olá pessoal bom dia hoje estou levantando aqui já com um problema aqui rapaz eita rapaz os pintinho ali agora vamos pra cá meu deus vai levantar com um problema olha o vento derrubou tem um tempo que estou querendo mexer nesse negócio e não mexe mas graças a deus não quebrou nenhuma telha os pintinhos estão ali salvo a chuva que deu aqui foi pesada uma chuva de ventania também aqui tranquilo né o rapaz olha só despencou a cobertura mas graças a deus não quebrou nenhuma telha olha que bom tá bom eu doido para arrumar esse negócio aqui rapaz ai 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 meu deus doido para arrumar esse negócio eu sozinho aqui para fazer as coisas é foda vou ter que tirar o estrelhado todinho tirar o estrelhado tirar aquela casinha dali ai 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 meu deus tem esses pó aqui tem esses pó aqui furado aqui né direto ao estrelh meu deus ei rapaz cancão piou viu cancão piou cancão piou para o cê o bairro at despencou tudo graças a Deus não ficou galinhas são ligeiras ah pá como é que pode né meu pensamento o tempo todo era tirar esse negócio daqui tomar isso aqui chegou o dia chegou a hora pois é né fazer o que né e aqui a galinha está ali e o remédio vem para ela onde entendeu aí ela está ali toda paradona ela está empapada sabe vou aproveitar o remédio mas mas está bem está ligeira deixa eu ir ligeiro lá deixa eu ir ligeiro para o cavalo colocar lá embaixo para poder vir para terminar esse negócio aqui se não despegue despegue né tirar isso aí para desmontar para fazer outra cobertura é é fazer a cobertura aqui mais mais decente né deixa eu olhar aqui a galinha como é que está aqui tem uma galinha aqui tem um remédio de verme ficou bambão né olha como é que ela está está ali ela está ali ela está ali ela pinquinho aqui a galinha está aqui é está balançando o pescoço chega para Vamos fazer isso aí, então tá bem, né, aqui também, seguir a luz, graças a Deus, né, orando, isso aí, ó, e aí, ó, deixa eu ver com os dois, Deixa eu ver aqui? T Нет. e aqui acertando o peito acertando o peito aqui também fica com o peito e aí e aí Vou colocar um milhozinho no quarto dela, e um milhozinho aqui, e um milhozinho aqui. Né? Aos pouca não vai melhorar. A remédio de verbo que eu dei, pra um que teve problema. Olha pessoal, até mais tarde.